Você falou em uma entrevista que você arrependeu, você entrou numa eleição errada, acho que você estava feliz por ser o único fora da política e eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, do qual você faz parte. A gente quer saber que horas você vai parar, já mandando uma entrevista chorando, você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali, que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? O candidato da Tena, um minuto para a sua resposta. Primeiro, o PCC Marçal, agora eu vou dizer uma coisa, a acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por carulho de informação depois de três vezes. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Quando nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, você foi condenado com um bandidinho, ladrãozinho de dados de internet, você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para a minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão ontem, eu lhe perdoei. Agora eu não perdoe. Candidato Massal, 30 segundos para a sua réplica. O Datero não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, eles ficam inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que a hora que você vai parar, você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem, Datero. O que você quer saber? Mentido peodão, seu palhaço, filho da puta Isso é mentira, seu covarde Isso matou minha sogra Seu covarde, filho da puta Covarde, covarde Ditador, ditador Chega, seu covarde Chega, seu covarde Senta na cadeira e chega Não, chega na cadeira Chega, ditador Tem que ser expulso nesse debate Tem que ser expulso Tem que ser expulso Tem que expulsar Tem que expulsar E o Rui Nas costas da Marina Elen Que Deus aqui pra mim O candidato da pena Você pode se desligar, por favor O candidato da pena Não é possível a gente continuar o problema Depois de acontecer Infelizmente Estou tirando a você O candidato da Marçal está se retirando Por vontade própria Vontade própria não Não é possível Não é possível Alan Não é possível Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto